Toyota Hilux 2021 com 88.782 km rodados Essa camionete, esse ano 2021, eu estou percebendo uma ocorrência recorrente, repetitiva De barulho na coluna de direção e com essa camionete aqui não é diferente Eu vou mostrar pra vocês agora aqui o barulho E eu vou colocar o celular ali embaixo, perto da coluna ali Vai ficar melhor pra que vocês possam ouvir o barulho Eu vou tentar dirigir aqui, eu estou na entrada de chão O barulho faz no asfalto também, mas na entrada de chão faz mais Vou ficar quieto, pra vocês escutarem, vai lá O barulho faz no asfalto também, mas na entrada de chão faz mais Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora aqui no alto, olha só como esse barulho incomoda. Deixa eu manobrar aqui, vamos voltar. Aqui é uma avenida em construção, então é ótima para fazer teste. Tchau, tchau. 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 Na coluna de direção Um barulho que incomoda Tanto de maneira audível Quanto tátil Porque no volante fica Quem já andou de câmbio com fogo aí Já sentiu esse tum-tum É verdade Os bichinhos do canal que ficam falando Que eu protejo o Hilux, que eu não falo defeito Olha aí Esse serviço, essa ocorrência com essa coluna Acho que atendendo por volta de Entre Uma meia dúzia de caminhonete Com as oito caminhonetes por aí Nesse intervalo de caminhonete A gente viu esse defeito A grande maioria foi pra garantia e resolveu lá Uma que tem um serviço aqui Que o Zeba fez O diagnóstico errado Que é este serviço aqui Neste serviço, o Hilux 21 Com 45 mil quilômetros, esse mesmo barulho Embucharam a caixa Embuchou, estragou a caixa, teve que trocar a caixa E depois trocou-se a coluna A gente trocou a caixa porque foi estragada Com a embuchamento Não foi pra tirar o barulho Entenda a natureza do serviço Nesse caso aqui o cliente veio Procurar a gente também pelo canal Descobriu, a gente fez o diagnóstico Pediu as peças e vamos trocar ali E eu vou mostrar pra vocês Se a peça nova já é contramedida Ou seja, se ela já vem com uma nova atualização Trocar as duas peças necessárias Conferir o alinhamento E vamos entregar pra ele Justa Show de bola Mas vamos lá Que eu vou tentar Pra mostrar pra vocês O barulho ali na cabine Vocês querem ver? Ou melhor Ouvir? Certamente que sim Pra mostrar pra vocês O barulho aqui na camionete Precisamos dele mesmo Pequeno samurai Já tá agarrado na coluna De direção Ele vai mexer o barulho A mão dele tá na coluna Vai lá Balança Isso Esse é o barulho Que vocês ouviram no vídeo Certo? Ó, dirigindo Eu vi também Foga no pedal do freio aqui Aí vamos fazer o seguinte Vamos tirar fora Essa coluna de direção Tirar essa pedaleira Trocar essas duas peças E vocês vão acompanhar Todo esse serviço aqui Depois do serviço A gente confere o alinhamento Se precisa fazer o alinhamento Afinal de contas Vai mexer na coluna de direção Não mexe na geometria Mas é bom Você deixar centralizado Pela posição do airbag Tudo, certo? No serviço como esse Você desliga a bateria Vocês vão acompanhar Todos esses pequenos detalhes Que fazem uma grande diferença Na execução do serviço Como esse aqui Certo? Como eu falei pra vocês Já é a Tubarão Sapo Certo? É a Hilux Tubarão Sapo Olha aí 2021 Com motor 200 cavalos E está tendo essa ocorrência De folga Na coluna de direção Você sabia? Pois é Como eu já prometi Em outros vídeos Eu comentei já Que os Mitsubishi Desse canal Eles ficam me Me chamando de Passional Né? Ah Netão Você é passional Você é parcial Só fala defesa de Mitsubishi Não gente Defesa de alunos aí Tá vendo? 88 mil Acontece Aquela que a gente atendeu Já foi pra garantir Essa já foi comprada Segunda mão Não tinha mais revisão Não tinha garantido Que nem trocou com a gente aqui Mas vamos deixar ela Em cima do pedido Beleza? Show de bola Dá like nesse vídeo Ô Mitsubishi Se inscreve no canal Vocês tão empolvorosa Né? Vocês tão impossíveis aí Né? Então aproveita E dá um like agora Vai lá Bicada no like Vejam aqui senhoras e senhores Aqui a coluna de direção Certo? Uma peça como essa Obviamente Tem que ser original Não tem jeito de ser outra Vamos analisar ela aqui E assim que a gente tirar A defeituosa A gente confira Essa aqui É o famoso Cardanzinho Da direção Ou coluna externa E aqui As caixas Das peças Que você vai comprar Pelo número 45206 0K 120 Made in Thailand E 45203 0K 190 Made in Thailand Chef Subiasi Strange Yacht Subiasi Strange Slide Beleza? Então aqui Estão as peças As duas colunas De direção Vão ser trocadas Vamos trocar aqui Na rampa do alinhamento A gente achou melhor Para fazer tanta desmontagem Embaixo Interna Porque no elevador Tem as colunas Vai atrapalhar E a gente já deixa aqui E já confere o alinhamento No encerramento do serviço Aí estão as peças Que serão trocadas As novas E as que estavam Na caminhonete Mostra para nós A folga aqui Xiga Olha lá a folga Escute o barulho Lá dentro Aqui A nova aqui Justa Justa E vem com essa graxa Pena que não é azul Esse canote Aqui Você pega ele aqui Ele está Querendo travar Por isso que o ideal É trocar sempre os dois Assim Troca esse conjunto Aqui Essas duas aqui Serão trocadas Você bate assim Então Está fofo E aí eu estava analisando Antes de fazer o vídeo Eu estava analisando Minuciosamente A coluna Seus senhores Realmente Não tem Aparentemente Não tem Uma atualização Visível A única atualização É essa aqui Tem um T aqui E tem um X Talvez isso Seja A atualização Talvez No visual Não tem Mas nos componentes Internos Da peça Tenha Atualizações Beleza Foi o que eu achei De diferente Entre as duas O resto Está Rigorosamente Igual Certo Igual Nem semelhança É igual mesmo Só o X Aqui Geralmente Quando tem uma cor Diferente É que sinaliza A atualização Geralmente A cor não A letra é diferente Enfim Certo Então está aqui As peças Ao mesmo controle De qualidade Da fábrica Olha lá Tudo Igualzinho Mesmo controle De qualidade Então a gente Vai fazer o que agora Vai instalar A peça nova Certo Aquele detalhe Que eu falei Para vocês Bateria solta Soltou o carro Travado a bateria Travou o volante O volante Travado Em linha reta Olha lá Travadinha reta Parece que Esse pneu Está murcho Depois de termos Serviço Vamos calibrar ele Se tiver murcho Vamos passar Para o cliente Já vamos consertar Esse pneu Isso aí Tranquilo Ele mesmo Aqui agarrado Na orelha Menino chinês Filho de dona Salete Então senhoras e senhores Depois da análise Aqui No visual Está ok Está ok não Está igual Mas a folga Deu para sentir As folgas Nas peças Pega na mão Que você sente Tranquilo Agora vamos instalar De volta Aqui É a É a coluna Que faz A conexão Entre São as peças Que Conectam O volante Até A caixa De direção Olha lá Conectam O volante A caixa De direção Beleza É isso aí Vamos lá Senhoras e senhores Hora da verdade Vamos ver se o barulho Parou Vamos lá então Vamos aqui no alto Agora Vocês acompanharam Do alto Como fez Vamos lá Novamente Embaixo Vamos voltar aqui No mesmo local Que a gente voltou Logo cedo Que é bem ali Então eu vou ficar Mais em silêncio Vou ficar mais em silêncio Para que vocês possam Ouvir a coluna Certo Aqui atrás Aqui atrás Tem algumas coisas Do cliente Uma mala Um kit De tererê Eu acho Algumas coisas Mas vamos lá Barulho da coluna Aqui do alto Aqui embaixo Aqui embaixo Senhoras e senhores Então você Então você Apropriado de Hilux Tiver com esse barulho Da coluna de direção Não é caixa de direção Tá Na coluna Na coluna Portanto Não se desespere Não priemos cânico Dá para resolver Tranquilamente Netão Você não falou O preço ainda Netão Você fala só Quando der Mitsubishi Olha esse serviço Aqui com a mão de obra Com tudo Acho que com uns Cinco mil reais Resolve As duas peças E a mão de obra Agora vamos Já está na trocaolho Também A gente vai levantar ela Agora Já vamos fazer Uma revisão Protocolo águia Nela Vocês vão acompanhar E aí a gente Já deixa ela pronta Já vamos checar Aquele pneu Lá que eu mostrei Que eu falei Que possivelmente Estaria Com um pouco Muxo E aqui Aqui é o asfalto Que eu Que a gente mediu Nossa Que diferença Que diferença A caminhete ficou Sensacional Nossa A direção Ficou firme Na hora que eu Estava vindo Fazer o teste Com ela Eu já tinha percebido A diferença Já Na firmeza A direção Agora Vai ficar Mais top Ainda Show de bola Né senhoras e senhores Show de bola Então é isso Vamos voltar Para a oficina Agora E vamos Fazer uma revisão Protocolo Aqui Vou resumir Em uma palavra Nota 10 Muito bem Vamos fazer A troca De óleo Desta Rilux 2020 E um Olha lá O óleo Já foi drenado Já está Na Já está No momento Fio de azeite Vamos fazer Uma lubrificação A peça nova Bem aí Está vendo Esse canote preto Aqui ó Olha lá Conecta na cara Direção Ó O menino Chilês Estava falando Comigo Aqui Tem um terminal Rui também Ministro Você falou Vamos fazer Aqui Um serviço Um serviço Da caminhonete Aqui 88 mil E 800 E alguma coisa Agora de quilômetros Que eu Andei um pouco Agora Já passou Da 8 mil 88 E 800 No final No final do serviço A gente vai conferir Menino Já achou Algumas coisas Para fazer Aqui Já vai estar Agarrado Na Oreia Assim que a gente Olhar mais Eu mostro Para vocês A importância De se fazer Troca de óleo Na oficina Que tem o protocolo De revisão Protocolo Agra A gente descobriu Terminal de direção Puxa de bandeja Precisa trocar Já vai fazer Já vamos deixar No estádio Certo? Já vamos deixar No estádio Olha o pequeno Samurai Medindo O profundinho Dos pneus Ele Você viu Ali Mostra aí Ele tem dois Ele tem um digital E um eletrônico Esse aqui é o digital Olha lá Revisão Senhoras e senhores Essa aí é a revisão Protocolo Águia Certo? E olha a bucha De bandeja Aqui Deixa eu mostrar Para vocês Aqui Olha lá Deixa eu subir A bandeja Aqui Olha a rachadura Aí Olha aí Buchas De bandeja O que você vai tirar Aqui É agora Esse amortecedor Também com a bucha Querendo estourar Olha só É Eu vou ter que passar Para ele Porque Bota uma bucha de bandeja De novo Aqui Com essa bucha Estourada Aqui Estourada Aqui Não tem pedaço Ligação Recebida Gravação Interrompida No meio tempo Que eu estou fazendo Uma Falando Com o pessoal Que me ligou Fazendo um PIX Ali O negócio Que a gente está comprando O menino chinês Já tirou as bandejas Fora Certo Já tirou as bandejas Pequeno samurai Já está tirando os pneus Fora Para fazer o balanceamento E vamos já trocar Essas buchas Vamos Trocar a bucha Vamos Daquele talento Certo O bandeja já está aqui Estava no lavador Aqui agora Essa bandeja Estava lavando ela E agora está aqui Na sala De justiça Enquanto isso Na sala De justiça Olha isso Lava as peças Para fazer a troca Protocolo águia Protocolo águia Como eu falei Para vocês Deixa eu pegar Um ângulo aqui Que dá para vocês Olharem Como que a bucha Está Olha lá Olha o raso Da bucha Olha lá Então 4 bus de bandeja Terminal de direção Uma articulação Depois de alinhamento Está fazendo balanceamento Certo Em breve O vídeo dessa F1000 Completão aqui Já está Na reta final Nota 10 Né senhoras e senhores Nota 10 Vou resumir Em uma palavra Nota 10 Nota 10 E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Sensacional, não é mesmo? Sensacional, senhores e senhores Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto